Eu vou te puxar, puxar, puxar Minha cabeça vai pra mim Olha, olha Isso Aí, meu amor Pisconde ele, hein Isso, empurra Vai ser empurrado, isso Você, você Eu vou te puxar, puxar, puxar Eu vou te puxar, puxar Não tem segurança, não tem segurança Não tem segurança, não tem segurança Não tem segurança Não tem segurança, não tem segurança Ele é